Integral de I, de R, esse círculo do lado. É só a mesma coisa, do mesmo veitinho. O parágrafo da E, esse círculo lá, não muda, é sempre esse. Só lê a função, gente. E o jeito de falar do parágrafo, o outro vem o veitinho, o ponto é o outro. Esse é o que eu vou, cortei pra gente 0,2,3. Que é o mesmo 0,2 que a questão passada no círculo, né? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Como é que eu começo? É a mesma coisa da questão passada, só que essa vai ser um pouco mais difícil de resolver. Faço até integral. Mas como é que eu começo? Dá uma ideia. Qual é a questão passada? Ó, a minha integral vai variar de 0,2. De onde me tirem isso? Quem me diz, ó. 0,2. Coloca no lugar de y, x e seno de z, as parágrafo de ações. Tá? Ó, quem é y? Seno de b. Começa com o seno de b. Então, seno de b. Vezes x. Quem é x? O seno de b. Vezes seno de z. Quem é x? T. Então, vezes seno de t. Isso vezes ds. Quem é o ds? Raiz quadrada de... Isso aqui, paralelo de profundo. Derivada, paralelo de distração ou quadrada? Derivada de seno de t. Menos seno de b. Quadrada. Derivada do y, que é o seno de t, é o cosseno de t. Ao quadrado. Mais, derivada do t. O ao quadrado. Ao quadrado. O e por t. Certo? Que é a mesma outra que a gente não pode fazer isso, que vai dar raiz de 2. Que é isso que a gente troca por 1. Seno ao quadrado vai ser ao quadrado, eu troco por 1 mais 1, raiz de 2. Então, eu vou ter isso aqui, a nossa integral vai ficar variando de 0 vezes pi, de... Aqui, como seno aparece duas vezes, eu vou colocar seno ao quadrado de t, vezes o cosseno de ds. Pi, aqui, raiz de 2, dp. Lembrando aqui com raiz de 2, porque é isso aqui, a gente sempre vai colocar o 1. E aí, agora, o problema é isso aqui, se eu tiver essa integral, seno ao quadrado de t, vezes o cosseno de t, como que eu faço isso? Quem lê? Para a menor de 1, então, na parte, para a menor de 1. É, essa vai estar... Vou até colocar aqui de 1, de 2, de 1, para ocupar menos espaço. O de 1. Vai ter que ser a substituição, não é? Aí, quem que eu faço, que tem que colocar na substituição? Então, raciocina o quadrado. Eu vou chamar sempre, o que dá o quadrado é sem o quadrado. Então, sempre, o que temos, a gente tem o quadrado. Então, sendo, então, estou fazendo o problema da substituição. Então, seno de t é o nosso u. Faço derivada, du, em relação a t, derivado de seno, cosseno. Lembrando que eu isolo o dt, porque eu preciso distribuir no integral. Então, próximo de jogar, du sobre cosseno de t, igual a dt. E vou para a integral. A nossa integral, eu vou pegar o zero do esquino, vou pegar só ela mesmo. Seno ao quadrado de t, vezes cosseno de t, dt. Aí, o cosseno, eu chamei de índice. Como seno ao quadrado? 1 ao quadrado, vezes cosseno de t. E quem vai poder ter? Du sobre cosseno de t. E eu preciso disso, para poder cancelar o cosseno. Não só, só. A integral de 1 ao quadrado, não deu de nada. E dá quanto? Integral de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Sobre 3. Sobre 3. Certo? Não vou pegar mais a constante, porque a gente está nos integrais definidos. Então, não tem constante. Não é variando, a gente tem um alto, não tem constante. Então, o ao quadrado sobre 3 é a minha resposta. E quem é? Seno de t. Então, a nossa resposta é o seno ao quadrado de t sobre 3. Isso não foi um rastroito. Então, essa é a resposta dessa integral. Então, na verdade, eu tenho que o país de 2 vezes. A resposta da integral, que deu a equilíbrica. Seno ao quadrado de t dividido por 3, variando de 0 a 2.000. Então, vai ficar substituindo o valor número de 2.000 e o valor número de 0.000. Raiz para dar de 2 e 1 dividido por seno ao quadrado de 2.000 sobre 3, menos seno ao quadrado de 0 sobre 3. Então, isso aqui vai dar raiz de 2 e 1 dividido por 2.000. 2π é 360 graus. Seno de 360 graus, depois eu elevo ao quadrado de 1. Alguém sabe falar? Seno de 360? Zero. Zero. Então, isso aqui é 0 ao quadrado de 3.000. Isso vai dar zero. E seno de zero é o mesmo que a gente tem 360.000. Vai dar zero. Então, de novo, 0 ao quadrado de 3.000. Então, 0 ao quadrado de 0, 10, 2, 0 é a nossa resposta final. É isso. Mais ou menos, entendeu? Excelente. Então, tivemos que usar a substituição.